Bom dia, meu sol já nasceu lá na fazendinha, acorda o bezerro e a vaquinha, veja cocô e cordão na galinha. Olá maternal, tudo bem com vocês? A tia Tamires veio falar um pouquinho sobre o nosso projeto animais da fazenda. Isso mesmo, toda quarta-feira a tia Tamires vai fazer um vídeo sobre os animais da fazenda. A tia Tamires quer a ajuda de vocês hoje para descobrir quais são os animais que a tia Tamires vai mostrar. Vou mostrar a sombra e eu quero a ajuda de vocês aí de casa para me ajudar a descobrir qual é o animal que está aqui. Vamos lá? Me ajudem. Quem sabe qual é esse animal aqui? Isso, é a vaca. Muito bem. Alguém sabe o sonzinho dela? É esse aqui, vamos escutar? Agora, tem esse aqui. Qual é esse? Muito bem, é o cavalo. E esse aqui? É o porco. Muito bem. E essa aqui? É a galinha. Parabéns para vocês, vocês acertaram. Na próxima quarta-feira, a tia Tamires vai vir com mais animais da fazenda para vocês, tá bom? Vamos continuar descobrindo um pouquinho sobre eles. Ok? Tchau, maternal e até a próxima. Tchau, maternal e até a próxima. Tchau.